E aí pessoal estamos aqui na rua Pedro Mariana aqui no Chique Chique Bahia aqui é o centro da cidade viu mostrando a rua aqui do centro da cidade aqui tá aquele sol aquele calor aqui chique 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 pessoal sempre foi quente e agradecer a vocês que estão em São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais curtindo as minhas publicações Alô Renato Norasco Norasco Alô Rogério Senna em São Paulo Alô você em Itu Delirio Lívia Alô Deusete em Francisco Maurato e aqui pessoal tá aquele sol escaldante chique chique sempre foi quente muito quente e agradecer a vocês que estão em Rio de Janeiro Antônio Galdino em Niterói Rio de Janeiro bastante quente né o sol aqui em Chique Chique só tomando uma cerveja que vocês que tomam uma cerveja tomando aquela cervejinha bem gelada vocês que gostam de tomar aquele suco de fruta tomar aquele suco de fruta bem gelado para hidratar o sol aqui chique 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 sempre foi quente é muito quente esse sol né aqui no chique chique o pessoal que está em Santa Catarina Paraná ou minha amiga Iris em Santa Catarina vocês que estão em Rio de Janeiro em Niterói Alô Antônio Galdino aqui é a rua do centro da cidade de Chique Chique Alô minha prima Terezinha Alô Valtos Alô Lindão do Salão do Lindão Alô Hermínio Alô Ivan conhecido como Capelão Alô Ivonaldo Borge Cláudia Cláudia Borge Ronaldo Borge Dona Noca e seu esposo família Borge Alô Zé Borge a família Borge em geral meu amigo Invernado né que está curtindo minhas publicações muita gente curtindo minhas publicações chique 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 sempre foi quente né pessoal chique chique sempre foi quente E aqui é Rafael Raio fazendo as melhores publicações da cidade de chique chique Alô vocês que estão em São Paulo curtindo minhas publicações então eu faço o máximo não é pessoal o para agradar aquelas pessoas que curtem as minhas publicações aqui eu mostrando o centro é da cidade chique 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 aqui nós estamos no centro entendeu mostrando uma uma parte aqui do centro da cidade chique chique Muitas vezes o pessoal diz assim Raio vai até lá na banca porque a banca lá pessoal essa rua Pedro Mariana nas bancas ali já é outra localidade ali já é o bairro é o bairro do é o bairro da ponta da ilha aí o pessoal fica Raio vai até na banca mas aqui eu estou mostrando o centro da cidade entendeu estou mostrando a rua aqui do centro da cidade aí vocês fica aí o pessoal fica falando Raio é para vocês ir até lá na banca a banca lá já é o bairro de ponta da ilha outra hora eu estou uma hora eu estou fazendo um vídeo lá da do bairro de ponta da ilha aqui agora a gente está mostrando o centro da cidade vocês que segue aí meu canal do youtube rafael meira de oliveira meus estragã rafael raio trovoada os facebook rafael raio trovão trovão raio as páginas o campeão de formação e notícia de nossa terrinha chique chique as páginas que é conectado ao meu facebook valeu é desde já agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações de coração mostrando aqui as ruas do centro da cidade de chique chique Bahia alô meu amigo agel que está curtindo as minhas publicações alô professor mundo alô você de itaga sul da Bahia alô você da região direcê central aonde quer que você esteja curtindo as minhas publicações o sol bastante quente aqui na cidade chique chique vocês que estão em barreira luiz eduardo santa maria da vitória vitória da conquista obrigado desde já agradeço a todos vocês que curtiram meus vídeos aqui foi para matar a saudade de chique chique vocês que estão distante de chique chique em heliobre na grande são paulo onde aí sorocaba guarulho aonde é que você esteja viu a rua pedro mariani e aqui eu vou me despedindo de vocês né pessoal alô almir em clementina um abraço para hermino alô ilma né alô do olivaldo aquele abraço também anderson pessoal e aqui eu vou encerrar nas minhas publicações né alô danilo do gás alô cn com aquele abração valeu pessoal